Então, basicamente aqui a ideia é falar um pouco sobre oferta de interconexão e de conexão IP, que são alguns produtos que a Anatel tem se debruçado mais fortemente nesse segundo ciclo de homologação das ofertas de referência. As ofertas de referência foram publicadas hoje no Diário Oficial da União, as novas ofertas devem estar disponíveis no Snow já nos próximos dias. E eu acho que só a da Oi, por algum erro, não foi publicada hoje, vai ser publicada amanhã, mas todas já foram homologadas. Então, basicamente, se a gente começar a falar sobre isso, o que acontece é que com o PGMC foi criada a obrigação de você ter ofertas de referência de produtos atacados, que a gente chama de ORPAS, para diversos produtos. Não sei exatamente quantos produtos são, mas são os oito, por aí, são vários produtos, e a gente tem que fazer a homologação desses produtos. E há um ciclo de homologação a cada seis meses. Então, a gente acabou de terminar o segundo ciclo de homologação, e a gente tem definido uma estratégia, que a cada ciclo de homologação, a gente tenta se focar, todos os nossos esforços, em um produto específico. Então, no primeiro ciclo de homologação, a gente focou bastante no Bootstream, no F1 Bunny, porque eram produtos que existiam teoricamente, não existiam de fato, então, para conseguir desenhar, e agora estamos no processo de melhora dessas ofertas. Nesse segundo ciclo de homologação, o nosso foco foi na interconexão classe 5 e na interligação, que também são os links de alta capacidade. Então, basicamente, aqui é a nossa agenda. E só para colocar o contexto do PGMC, num contexto histórico de regulação do setor, no começo da regulação da Anatel e tudo mais, existia uma regulação muito focada no comando e controle do varejo, ou seja, uma série de obrigações, regras muito rígidas sobre como deviam ser as operações de varejo. A evolução natural, pela literatura econômica de uma regulação desse tipo, é você passar por regulação por incentivos e depois por uma regulação do atacado. E a regulação do atacado, tudo isso culminando na maturidade concorrencial do setor. E a regulação do atacado, está correto o doutor Barajo aqui, que ela pressupõe uma comparação de preços entre o atacado e o varejo, para garantir que as ofertas de atacado sejam replicáveis. Esse é o conceito que a gente usa, replicabilidade das ofertas. Esse é um assunto, é uma análise que a gente faz nas ofertas de atacado quando a gente recebe elas. Então, todo o nosso processo de homologação, basicamente, ele é um processo de análise de replicabilidade. Então, é aí o PGMC nesse contexto. Então, basicamente, o que a gente tem? Assim, a gente tem um exemplo, um esquema aqui da cadeia de valor para oferta de banda larga. Então, você tem as empresas verticalmente integradas, geralmente são essas as empresas que têm consideradas PMS no mercado, e elas têm todos os elos da cadeia, conectividade internacional, transporte doméstico, roteamento local e a rede de acesso local. Não são todas as operadoras que têm essa integração plena e você tem as empresas concorrentes ou empresas competitivas, que, em geral, têm um elo da cadeia faltando. Então, a ideia do PGMC para promover a competição é que essas empresas competitivas, concorrentes, que não têm todos os elos da cadeia, não têm a capacidade de atuar em todos os elos da cadeia, possam fechar acordos com a empresa verticalmente integrada, de forma a complementar as suas redes e ser um novo ofertante no mercado, promovendo, assim, a competição. Então, um ponto que eu acho que é importante a gente destacar, que gera muita confusão, é a discussão entre EILD e interligação. Quando a gente começou, quando começou o Snow, e a Miriam veio me perguntar várias vezes, e aí já tem seis meses de Snow, que já deu algum resultado e tal, a primeira coisa que a gente, o primeiro resultado notório que a gente teve foi no aumento da transparência e na redução da simetria de informação. E o que eu estou dizendo nisso? Porque durante muito tempo, e no próprio PGMC tem isso claramente na análise dos mercados relevantes, a gente decidiu, decidiu-se, ao longo do estudo, regular o mercado de EILD, porque se tinha a ideia de que a EILD era um insumo essencial comprado por um pequeno provedor de banda larga, que ia fazer um, atender um município, atender um bairro, e esse pequeno provedor de banda larga compraria EILD para atender, para escoar sua rede de acesso. Então, foi com base nessa lógica que a gente fez a regulação da EILD. E eu lembro que, logo que o PGMC saiu, o doutor Basílio me convidou para um evento da Brint, eu fui lá e falei mais de meia hora sobre a EILD, e no final do evento ninguém sabia o que era a EILD, porque ninguém compra a EILD nos pequenos provedores, porque os pequenos provedores não compram a EILD. Quem compra os pequenos provedores compram links. E esse produto no PGMC é chamado de interligação. Então, a EILD, basicamente, ela tem as duas pontas, ponta A e ponta B, e serve para interligar, no primeiro caso, a rede da provedora de serviço com o seu cliente final, que é uma EILD que é comprada para atender o cliente final, chega lá no usuário final a EILD, e ou então para interligar duas redes da prestadora ou soluções desse tipo, para ligar as redes. Mas ela não tem a característica de um cara que compra ali na ponta A EILD, ele recebe a EILD, e ali ele já não vai ter conectividade, já não vai ter acesso à internet, ou acesso à rede mundial. Esse produto, que tem essa característica, ele é na regulamentação chamado de interligação. Então, basicamente, você tem o primeiro caso ali, que é a interligação no PTT, onde você tem a rede provedora de serviço 1, que é a dona da rede, e a rede provedora do serviço 2, ela pega a interligação no PTT da fornecedora, e essa interligação leva ela para a internet. O segundo caso de interligação é no interligação com acesso, que é um outro caso que a gente tem na oferta de referência, a partir desse segundo ciclo, você tem os dois casos, os dois preços. Você tem tanto uma interligação no PTT, que é mais barato, porque você chega no PTT e compra a interligação, e o segundo caso, onde é a interligação com acesso, onde você compra a interligação já no usuário final, lá na ponta. Então, você tem basicamente esses dois produtos. O produto que, em geral, um pequeno provedor compra para o link, para pegar a rede de acesso dele, ligar o rádio Wi-Fi dele e ter acesso à internet, é o interligação. A ILD não é um produto com essa característica. A ILD tem uma outra finalidade, e durante muito tempo, a Anatel regulou e definiu sua regulação, fazendo uma confusão entre esses dois produtos. Então, o primeiro ganho que a gente já tem, é de ter uma visão clara de quais são os produtos já atacados. Porque a gente sabe que são... Antes, a gente nem tinha essa ideia de que eram produtos. A gente tratava tudo como é ILD, e regulava de forma genérica, como se fosse ILD. E agora a gente percebe que são duas coisas bastante diferentes. Então, o que acontece? Na exploração industrial de linhas dedicadas, a gente tem um caminho longo e antigo, que já vem sendo pavimentado desde 1996, com a portaria do Ministério das Comunicações. Antes da privatização, você já tinha uma norma de ILD. Então, você tem essa regulamentação de ILD, depois você teve a resolução 402, o ato com os valores de referência, a resolução 437, a resolução 590, o ato 2716, o PGMC, e agora teve o ato do modelo de custo que não está aí. Ou seja, você tem uma longa estrada pavimentada, regulamentando a ILD. Quando a gente olha a ILD, e é por isso que a gente tem um dos motivos, porque a gente vê que a ILD é o produto mais negociado no Snow. A gente tem quase 7.500 negociações, pedidos de ILD sendo negociados no Snow. Aí vocês têm uma evolução dele com quase aproximadamente mil pedidos, começou com pouco mais de 500 pedidos, foi chegando agora e já está quase perto dos mil pedidos por mês. E aqui embaixo, deixa eu ver quando você descobre como é que é o botãozinho. A luzinha? Como é que é? Aqui em cima? Ah, beleza. Então, aqui vocês veem que a gente tem esse cronograma, e aqui é a classificação de ILD. O que o presidente João Rezende falou hoje é que basicamente, no começo, a gente tinha um nível de classificação de ILD como especial em torno dos 40%, 50% nos primeiros meses. A gente, já no contexto de gestão do Snow, a gente tomou no âmbito do GT2, coordenado pelo Abraão, a gente foi feita uma mudança no sistema para carimbar como ILD padrão nos casos em que a regulamentação assim classifica. E aí a gente tem essa mudança já para um patamar de mais de 90% da ILD classificada como padrão. Ou seja, essa classificação de especial padrão que sempre foi um questionamento e uma reclamação muito forte das operadoras competitivas, a gente está tentando endereçar. Mas quando a gente olha para a finalidade da ILD, que é aquele, aquela, esse aqui, o que a gente percebe? A gente percebe que a grande maioria dos casos de ILD são para atendimento do cliente final. Ou seja, aquela visão que eu tinha falado no começo, que a gente pensava a ILD como um pequeno provedor, com a sua rede de acesso, comprando a ILD para levar isso para a internet, isso não é verdade. 75%, 73% dos casos de ILD são uma empresa comprando a ILD para atender o cliente final, geralmente cliente corporativo. Geralmente atendem grandes bancos, muitas vezes são ATMs também, que precisam de, por alguma característica, precisam de ter um link dedicado. A gente tem muitas, muitas ILDs de baixa velocidade, 64K. A nossa ideia de que isso realmente é para atender ATMs e coisas parecidas. E basicamente o que a gente percebe é que aquela regulamentação que a gente fez para ir, que a ILD que a gente, o fim que a gente imaginava que a ILD tinha, não é verdade o que ela tem. Então por isso que nesse segundo ciclo, a gente decidiu focar mais na interligação. E isso gerou, essa visão nossa de ILD, gerou um debate muito acalorado lá dentro da Anatel, e foi algo que o próprio João Moura já colocou aqui na apresentação dele, é que quando a gente regulou a ILD e a Anatel decidiu regular a ILD, foi pensando naquela outra coisa, que não é o que acontece de fato. E essa ILD que a gente está percebendo, na verdade ela é um insumo para atender o cliente corporativo. 75% das ILDs são para atender o cliente final. Então a gente está vendo que a ILD na verdade é um insumo para promover a competição no mercado corporativo. Não foi a ideia inicial da Anatel. E a grande pergunta é, o mercado corporativo precisa de ter incentivo à competição? E essa é uma discussão muito grande, porque a ideia da regulação dos insumos de atacado, não tem uma lógica de você distorcer a opção dos agentes econômicos entre construir e compartilhar. A ideia não é fazer uma rede só que todo mundo compartilhe ela. A ideia da escada do investimento, que é a teoria que até o próprio João Moura mostrou aqui, é justamente essa. Começa compartilhando, vai ganhando escala e começa a construir só a própria rede. Toda empresa tem que ter mais ou menos esse plano de, em algum momento da sua vida, para ter um diferencial do seu produto, para ter um diferencial comercial, ter uma rede própria. E o que a gente percebe é que, e a nossa conclusão é, se o mercado corporativo é um mercado onde você tem uma alta demanda, onde, e se há uma alta demanda, em geral, os problemas de monopólio natural não se mostram, porque o monopólio natural depende tanto da oferta quanto da demanda, a questão é que pode ser que a situação onde é mais provável que é um competidor, um novo concorrente vai construir rede, você está garantindo que ele tem que compartilhar. Ou seja, no melhor cenário possível para a construção de rede, que é o cliente corporativo, a rede não vai ser construída. Então, se coloca uma grande questão, e por isso que é o pleito natural da Telcomp, de que o mercado corporativo seja considerado um mercado no qual a competição tem que ser promovida, no qual se tem que ter regulação exante. Esse é o grande ponto da discussão, esse é um ponto que não está em aberto, quer dizer, que está em aberto, não está fechado, e a regulação, e provavelmente isso vai ser discutido mais profundamente nas revisões dos mercados relevantes que tem que acontecer nos próximos anos no PGMC, está previsto no PGMC. Mas, nesse momento, o mercado corporativo, eu diria que, do ponto de vista da competição, não é uma preocupação. A gente acha que o mercado corporativo é um mercado no qual se justifica a construção de redes alternativas. No mercado residencial, no mercado difuso, nos pequenos municípios, talvez não faça sentido, talvez o compartilhamento seja. Mas, no centro de São Paulo, atendimento a grandes clientes corporativos, a grandes bancos, a grandes multinacionais, não parece ser uma situação de monopólio natural que justifique uma regulação exante. Então, quando a gente, ainda entrando na questão da ILD, quando a gente percebe, a gente dividiu assim, a gente percebe que, olha lá, os solicitantes, a pista dos solicitantes, a gente tem que 84% das ILDs que são pedidas, em geral, são pedidas por empresas que também têm PMS. Foi aquilo que o presidente colocou no começo, que o Snow permitiu não só o acesso dos insumos de atacado pelos não PMS, mas como também permitiu que as empresas com poder de mercado negociassem entre si e gerassem mais eficiência no mercado. E, quando a gente pega e explode essa pista dos 84%, a gente percebe que os maiores demandantes, em geral, são o grupo América Móvel, principalmente a Embratel, a TIM, depois a Telefônica e depois a Oi. Em geral, o que a gente percebe é que a América Móvel, Embratel, tem uma atuação muito forte no mercado corporativo, mas que essa atuação no mercado corporativo, em geral, demanda muita ILD. Em geral, eles atuam nesse mercado utilizando a rede das concessionárias. E, no caso da TIM, basicamente, é o caso geral que é para ligar as ERBs. Como não tem uma rede de acesso com bastante capilaridade, eles dependem das ILDs, das concessionárias, para ligar as suas ERBs. Mas eu coloquei esse ponto aqui porque é para destacar que os dois principais usos de ILD, que são atendimento do cliente corporativo e atendimento de ERBs, não foram os motivos os quais levaram a Anatel regular a ILD. O que levou a Anatel regular a ILD era a promoção na competição no mercado de banda larga, residencial, para o usuário final. Então, por isso que a gente decidiu focar, no caso, agora, nas interligações. Isso aqui é um benchmark que foi feito no âmbito do contexto, no âmbito do modelo de custos, onde a gente tem, mais ou menos, os preços, um benchmark internacional com os preços de ILD, 2 megas e D0. Sem a gente perceber, vai-se falar que é muito caro no Brasil a ILD, a ILD tem que cair, tem que ser orientada a custos. Tem, assim, tem suas razões de ser a ILD. Já tem uma definição do Conselho para 2016 e 2020, de fato, fazer essa orientação a custos, conforme está previsto no Decreto 4733, mas o fato é que, diferentemente da VUM, a ILD no Brasil não é das mais caras do mundo. A VUM, de fato, era das mais caras do mundo, mas a ILD não tem esse, pelo menos, os relatórios que a gente tem do consórcio de consultorias que desenvolveu modelos de custos, não é nesse sentido. Então, agora, entrando, só para diferenciar, para fazer, separar a ILD, separar o que é a ILD do que é interligação e interconexão classe 5. Quando a gente entra em interconexão classe 5, basicamente, é o conceito clássico de interconexão, só que incluindo redes de telecomunicações de suporte a backbone de internet. Essa é a definição do Regulamento Geral de Interconexão. A interligação e o ponto de troca de tráfego são definidos no PGMC. A interligação é definida como a ligação entre redes de telecomunicações para cursar tráfego destinado a redes de terceiros, que não aquelas diretamente ligadas, mediante acordo comercial bilateral de trânsito. Esse é o conceito de interligação. E o ponto de troca de tráfego nada mais é do que a solução de rede com o objetivo de viabilizar a interconexão classe 5 e a interligação. É um grande local onde as pessoas se encontram, onde as redes se encontram e trocam tráfego. Já no conceito do... O NICBR tem uma iniciativa muito interessante do PTT Metro, que é mais ou menos... É exatamente isso. Aqui a gente não está falando do PTT Metro, aqui a gente está falando dos pontos de troca de tráfego aos quais as empresas com PMS foram obrigadas a construir, instalar e disponibilizar para terceiros. Diferentemente da ILD, na interconexão classe 5 e na interligação, a gente não tem uma estrada longa e pavimentada. A gente tem a interconexão classe 5, a gente tem o RGI de 2005 e a interconexão classe 5 nunca foi um grande tema, só vem a ser um tema estruturado no PGMC. A interligação, a primeira vez que ele aparece é no PGMC. Então, diferentemente da ILD, que já existe um histórico aí de 96, de 18 anos de regulamentação e de histórico e de o mercado todo conhecer os conceitos, interligação, interconexão classe 5 é um mercado que ainda está sendo pavimentado o seu caminho e, logicamente, várias decisões vão ter que ser tomadas, vários caminhos vão ter que ser encaminhados. Basicamente, nesse contexto, só para dar um encaminhamento para isso, a gente está, em breve, e já respondendo uma das bolas que me deixaram quicando aqui, é a questão da replicabilidade, que é como você compara o atacado com o varejo para garantir que o varejo seja possível de ser replicado por um cara que compra no atacado. Para isso, para uma melhor classificação das ofertas de referência, do conceito de replicabilidade, a gente já está em uma elaboração de um regulamento de homologação das ofertas de referência, que, basicamente, vai dar esses critérios objetivos de como se avalia uma oferta de referência. Chegou a ir para a consulta pública uma metodologia de análise de replicabilidade, em 2012, só que ela foi uma metodologia desenvolvida lá na assessoria técnica, sem nunca ter feito nenhuma homologação. Então, ela foi toda teórica. Quando a gente caiu para os processos para homologação, a gente viu que uma coisa é você imaginar como se faz um bolo, fazer uma receita imaginando como se faz um bolo, outra coisa é fazer a receita depois que você já fez vários bolos. Então, o que a gente está fazendo agora é, ao longo desses processos de homologação, ter critérios objetivos e claros de como é esse processo de homologação. Então, basicamente, é isso que a gente deve colocar para a discussão nos próximos meses. E aí, a questão dos preços de interligação. Nos primeiros, aqui eu coloquei dois exemplos. Primeiro, São Paulo, esse aqui mais de cima. No primeiro ciclo de homologação, aqui são preços reais por mega. a gente tinha um preço em torno de quase 160 reais por mega. Com o segundo ciclo de homologação, a gente trouxe esses preços, a gente fez uma redução de 60% nesses preços e dividimos eles em dois produtos. O interligação com acesso e o interligação no PTT. O interligação no PTT é mais barato porque tem aquele último pedaço de rede que o ofertante não arca com custo nenhum. E quando a gente olha para a região norte, que sempre tem uma região com bastante problema, a gente pega essa reclamação administrativa de 2012 como nossa referência, que foi uma reclamação administrativa para um link, que eu não lembro qual era a capacidade, entre um provedor local e uma grande concessionária, que o acordo e a conciliação da reclamação chegaram a um acordo num preço em torno de 3.500 reais de um link por mega. Com o primeiro ciclo, a gente já trouxe esse preço para 255 reais e no segundo ciclo, esse preço nessa região já está 96 reais, ou seja, trazendo uma redução clara de preços para esse produto que a gente entende que não é o ILD, mas esse é o produto que é o mais importante para os pequenos provedores de acesso, para as empresas que vão levar a competição para o usuário final. porque o objetivo, não que os clientes corporativos não devam ser objeto da regulação da Anatel, não é isso, mas é que no primeiro diagnóstico de análise de mercado relevante que foi feito, o foco era em cliente residencial, em pessoas físicas que compram internet, que compram banda larga, que compram os produtos. Então, basicamente, não foi um enfoque para o mercado corporativo. Então, por isso que a gente se focou tanto nesse produto. Quando a gente olha por empresa, basicamente, a gente tem nesse primeiro aqui a interligação no PTT, a gente tem a telefônica, que é, a gente organizou por preço aqui, não, mas basicamente a telefônica é a que tem o preço mais competitivo, em torno de R$ 61,50 por mega, a América Móvel em sequência, depois a Coppel, a Algar e a Oi em último lugar. No PTT com acesso, é mais ou menos a mesma coisa. No caso da Oi, não saiu hoje a homologação da oferta porque a gente teve que fazer ajustes na oferta deles, a gente teve que intervir na oferta e só desse produto. Então, isso deve ser aí amanhã a decisão da Anatel com esses preços. Mas, basicamente, o que a gente consegue perceber é que do primeiro ciclo para o segundo ciclo, houve uma redução considerável de preços e que a gente entende que esse produto é o produto que deve ser mais atacado do ponto de vista regulatório e dentro do ponto de vista da política pública do Plano Nacional de Banda Larga. Porque o Plano Nacional de Banda Larga sempre teve um enfoque bastante grande, deu uma importância muito grande para os provedores, para os pequenos provedores, para os provedores regionais. E esse é o insumo que a gente entende que esses provedores regionais compram para prestar o serviço de banda larga lá na ponta. E, basicamente, é isso. Muito obrigado. Sobre a outra bola quicando, que era o negócio de SMP no atacado, assim, o atacado, ele é geral. O mercado de atacado, ele é muito grande e dentro do mercado tem vários produtos. A gente não regula, no contexto do PGMC, do SNOA, todos os produtos de atacado. A gente só regula os produtos de atacado, no qual a oferta desse produto a algum problema competitivo que gera um efeito prejudicial à sociedade lá no mercado de varejo. Então, a lógica, o nosso protocolo é mais ou menos o seguinte, a gente pega todos os mercados de varejo e vê quais tem problema de competição e a gente identifica. Esse problema de competição decorre de algum gargalo na cadeia de insumos? Se sim, a gente vai atacar a cadeia de insumos. Então, por exemplo, o mercado de rede de acesso móvel chegou a ir para a consulta pública, mas depois a gente decidiu não, porque seria, sei lá, o mercado de MVNOs é um mercado que a gente, naquele momento, em 2012, não identificou uma falha que justificasse uma intervenção e regulação desses preços. Quer dizer que daqui a dois anos, quando a gente for rever os mercados relevantes, ele não vai ser um mercado? Não sei. Se a gente tiver mais e mais MVNOs aparecendo, talvez isso seja um indicador de que é um mercado que está se resolvendo sozinho. A gente não regula os mercados de atacado, isso é uma coisa importante, tentando criar oportunidades para certos players ou para certos grupos. A ideia é regular o mercado de atacado quando ele gera um problema no varejo. se existem oportunidades de negócios, outras coisas, outros mercados de atacado que precisam ser mais envolvidos, ou que o Marcelo Dattin colocou, fazer uma, usar a BR como uma entidade para fazer uma coordenação de CAPEX, para reduzir os investimentos, a gente vê isso com bons olhos. Mas não é uma iniciativa que, do nosso ponto de vista regulatório, justifique uma ação governamental. Eu acho muito legal, se quiserem que eu vá lá na reunião e dei um sinal de positivo, e falei, eu apoio, até faço isso, mas mais do que isso, eu acho que não cabe. A gente entende, e aí alguém falou de ser liberal, se não ser liberal, eu acho que a gente, enquanto o mercado não apresentar problemas, a gente não tem a pretensão de sair intervindo nele. A ideia é que, primeiro, vamos ver se o mercado se resolve, se o mercado não se resolver, aí sim intervimos. A gente não tem reclamação administrativa sobre atacado de rede de acesso móvel, não temos pedido, tipo, alguém que queria fazer um MVNO com a Vivo, com a TIN, com a Claro, com a Oi, que não conseguiu, que entrou com uma reclamação, pedindo arbitragem, não temos casos desse tipo. E sobre a questão que foi colocada, eu vou aproveitar para falar tudo. E para falar sobre o negócio que o João Moura falou do Umbani, que você perguntou, se o Umbani não sai, por que que não sai, também não sai por que que não sai. A gente fez os preços do primeiro ciclo, o primeiro feedback, a gente foi conversando com as empresas, principalmente com os pequenos provedores que a gente entendia o que podiam ser demandantes do Umbani e do Bitstream, e o primeiro feeling que a gente recebeu é que o nível de preços dava jogo. Quando foram publicadas as ofertas de referência, o feedback que a gente recebeu é que o preço até é bom, só que a escala mínima de compra, que são seis cabos de 120 pares, seria muito. Então, é uma escala mínima para você entrar no jogo, você teria que ter muito dinheiro. Então, a gente recebeu, a gente reduziu isso na oferta agora, a gente forçou as empresas a reduzir essa escala mínima, foi reduzido em um terço, agora são quatro pares a escala mínima, vamos ver se agora dá jogo. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto muita falta de que ninguém, até agora, tem muitas associações reclamam, falam que está caro, que isso aqui está caro, aquilo não está bom, isso aqui está ruim, essa oferta não é boa, mas eu não recebi nenhum business plan que falava, ó, o meu negócio aqui fica de pé com o Fumambande a 15 reais. Não tenho nenhum estudo que justifique isso, se um dia eu receber e alguém falar assim, ó, estou com o dinheiro pronto para a gente fazer o Umbande, pode ter certeza que a gente vai ser o primeiro a ir lá e tentar trazer os preços para baixo com os PMS, mas assim, eu não acho que é razoável a gente entrar num processo de trazer os preços para baixo, simplesmente porque A ou B acha que está caro, caro e barato é um conceito totalmente relativo e eu acho muito caro a gasolina também, mas e aí, sei que ela vai ter que aumentar em breve, mas o que eu vou fazer com isso? Então assim, caro não é achar caro ou achar barato que vai fazer a Anatel mudar a sua política de regulação de insumos já tacado, tem que ser alguma coisa bastante clara e bastante precisa até para a gente não ficar gastando energia à toa.